E os idosos fazem parte do grupo de risco do coronavírus. Sendo assim, o que fazer em um local onde eles são maioria? Na Vila Vicentina, aqui de Itu, visitas, infelizmente, tiveram que ser suspensas por tempo indeterminado. Confira. Olá pra você ligado no Jornal de TV, eu estou aqui no Lar de Idosos da Vila Vicentina, ao lado do João Scaraveli, ele que é tesoureiro e também acompanha, né, João, o dia a dia aqui dos idosos. Vai falar pra gente sobre essa situação, né, João? É um momento delicado porque é um grupo de risco para o vírus. Quais medidas, quais estão sendo aí as medidas tomadas e a rotina? O que mudou aqui na casa pra vocês? Nós tivemos que alterar toda a rotina da casa, inclusive fazendo com que todas as visitas fossem suspensas, todas as atividades com voluntários também, todas as saídas dos idosos, aqueles que podem sair também, estão sendo monitorados e não estão saindo mais, para que eles sejam tendo uma condição mais segura aqui dentro. E quero deixar bem claro para as pessoas entenderem que o perigo vem de fora pra dentro. A partir do momento que nós não deixarmos ninguém entrar aqui pra trazer o vírus, a gente vai protegê-los de um mal maior. E os funcionários aqui do LAR, o que eles estão fazendo, né? Precisam usar máscara, álcool em gel, quais foram as orientações passadas aí pela administração? Nós implantamos as máscaras, implantamos o álcool em gel, pedimos também um pouquinho mais de distância dos idosos, pedimos também para que tragam a roupa, venham com a roupa de casa, troquem com o uniforme aqui, para evitar qualquer mal maior. E as atividades em grupo, né, que a casa realiza, como as caminhadas e outros tipos de passeio, isso também está suspenso por tempo indeterminado? É por tempo indeterminado, está tudo suspenso, nós estamos parando todas essas atividades e queremos crer que se Deus quiser, nós voltaremos logo, que vai resolver esse problema. E a casa necessita de máscaras, álcool em gel? Dá pra fazer algum pedido nesse sentido? Nós estamos com dificuldade de encontrar as máscaras pra comprar, conseguimos um pouco, mas na média a gente vai gastar num mês 600 máscaras. Então, inclusive, eu ia conseguir doação de pessoas que querem pagar, mas não estão encontrando pra comprar. E se alguém souber de algum lugar que tenha, que possa nos fornecer, eu agradeceria muito. Obrigado, João, pelas informações. O Lar de Idosos da Vila Vicentina atua aqui em Itu há 82 anos e atualmente abriga 28 idosos. Lembrando você aí de casa que no último boletim, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Itu, notificou aí 10 casos suspeitos do novo coronavírus. É importante que você aí de casa siga as orientações do Ministério da Saúde e se informe pelos órgãos competentes, da Prefeitura, também do Ministério da Saúde. E lembre-se, não adianta, não compensa espalhar fake news. Sempre que chegar uma informação pra você, cheque antes de passar. Pra daí sim, não aumentar ainda esse pânico onde nós todos estamos envolvidos. Marcos Vini, para a ITV. Está certíssimo, excelente a explanação aí do Marcos Vini. E olha só a situação, gente, pessoas que estão realmente necessitando de máscaras, não estão conseguindo encontrar aqui em Itu, não estão conseguindo encontrar nas farmácias, porque tem algumas pessoas que acabam aí comprando de tonelada, achando que vai acontecer uma pandemia, uma... Já está acontecendo uma pandemia, mas um fechamento total. Gente, vamos comprar apenas o necessário pra você passar uma semana, uma semana e meia e deixe um pouco pra que essas pessoas que realmente precisam possam conseguir encontrar máscaras, álcool em gel. Aqui na TV mesmo a gente conseguiu encontrar apenas hoje álcool em gel pra gente poder desinfetar aqui os nossos equipamentos. E após o fechamento desta reportagem, recebemos um novo boletim. Itu passou de 10 casos suspeitos registrados na quarta para 18 nesta quinta-feira. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, são 11 mulheres entre os 32 e 83 anos e 7 homens entre 21 e 64 anos. As dúvidas podem ser tiradas pelo WhatsApp da Prefeitura, que é o 11-941-36-6222. Salto agora registra 9 casos suspeitos, sendo 5 homens e 4 mulheres que estão sendo acompanhados pela vigilância epidemiológica. Todos estão em investigação e aguardam o resultado de exame do Instituto Adolfo Lutz. Tietê tem 7 casos suspeitos e 2 descartados. Capivari registrou seu primeiro caso suspeito. Pela região de cobertura da ITV, Itu, Salto, Porto Feliz, Tietê, Capivari, Elias Fausto, Rafael e Montemor, nenhum caso, felizmente, foi confirmado. Uma boa notícia pra gente.